As pessoas começam a entender você com 15 anos, tá ligado? Essa idade de 15, 16, 17 é meio que divisor de água pra você entender qual vai ser teu ritmo, mano. Eu sempre quis muita coisa, tá ligado? Eu sempre fui um cara muito ambicioso, de falar, mano, eu quero ter esse bagulho. Na verdade, se ele tem, eu posso ter também. E aí eu entendi que ninguém ia fazer por mim, desde essa idade. Eu falei, mano, eu quero ter. Olha que carro louco, mano. Eu sempre gostei dos blim-blim, do relógio, carro e moto, sempre gostei. Mas nem sempre pude ter. Aí eu falei, eu vou ter, mano. Tipo, eu vou fazer meu corre-votei, essa parada. E aí eu fiquei, mano, obcecado por conquistar as minhas coisas. E é difícil separar alguém motivado, né? Um cara tá motivado de verdade, é difícil separar. Ah, não tem como, pai. Você é louco outro dia? Não, faz tempo já. Foi na época da Copa. Eu lembro que eu tava numa... Não lembro a agência que eu tava lá, fazendo um trampo. Aí você chegou, pai. Você chegou com um carro azul, que eu não sei nem qual que era. Quem chegou? Você mesmo. Ah, eu cheguei? Um carro azul bebê. Onde era isso? Puta, onde que era? Um carro o quê? Azul bebê, senhor. Ah, era uma Porsche 911, pô, tá doido. Os caras tentaram roubar o farol dessa Porschezinha aí. Sério? Só o farol é um Celto. É, é mesmo, velho. Eu sei que é. Tentaram roubar o farol dessa Porsche. Uma vez eu tava fazendo umas fotos na frente do estúdio. Eu comecei a ver a gritaria na rua. Aí o cara, no muro do prédio, Ah, os caras correram ali quando você abriu a porta. Aí não levaram o farol, mas deixaram dois risquinhos no bagulho na lataria porque tentaram com a chave arrancar. Mano, e os caras roubam o farol porque o bagulho é caro, velho. Se eu vou te falar um bagulho, olha que loucura, mano. Eu fui entender, é quase 20 conto. É 45 pau a porra do farol, mano. Um? Que isso? Então é um HB20. Ah, então roubaria também, mano. Não, Celta. Eu vou te falar um bagulho. Vamos caçar umas Porsche aí. Vamos agora, então. Dois amicates? Aí eu fui entender, eu liguei pros amigos e falei, ô mano, os caras metendo biruta no... E é duas travinhas só. Você, pum, soltou e leva. Não dá, não ensina. Não, não, mas não façam isso. Se o dono pegar, pode azedar também. E a polícia pegar, vai azedar também. Aí, mano, eu falei, cara, por que os caras roubam? Mano, porque os caras que tem Porsche vai comprar no paralelo. Mas compra bagulho na loja, tá ligado? É tipo, né, deselegante. Você tem uma caranga dessa e vai ficar comprando no paralelo. Você movimenta o bagulho. Manda girar a engrenagem errada. Aí ele falou, não, mano, nem é só pra vender no paralelo. Os caras compram esse bagulho pra usar de luz de estufa, de maconha hidropônica, sei lá que porra. Porque é que a luz do xenon que tem na Porsche faz o bagulho crescer mais rápido. Olha. Vamos roubar. Aí eu falei, mano, esses caras é tecnológico mesmo. Se usasse essa sabedoria pro bem, mano, esses filha da puta inventavam a cura do câncer, mano. Caralho, dessa eu não sabia. Eu também não. Descobri na hora lá. Eu falei, caralho. Acredito. É, porque se o cara tem a Porsche, mano... Mas quem que descobriu? O cara deve ter roubado. Falou, mano, ninguém quer comprar essa porra. Quer saber? Eu vou usar na minha estufa aqui. Pô, funcionou. Falou, é isso. Pode ser que o material que tem no xenon lá, é um cara que ama carro, né, mano? Eu amo, eu gosto. Moto também. Eu gosto, muito. Que carro que você vê aí? Hoje eu tô com um Mini Cooperzinho. Eu tenho um contrato com a Mini Cooper agora, né? Que da hora. Aí eu tô com um Mini Cooper, um conversívelzinho cabriolet, mano. É um kart o bagulho. 350 cavalos, esse bagulho é... Mas você mostra os seus caras. Você pode falar que carro você tem? Tenho vários, mano. Tenho o Mustang em 1969. Tenho uma F100 em 1951. Tenho uma X1. Tenho... Tenho uma Porschezinha 911. Mano, como assim? A cara do engão de... Porschezinha. Caralho, não vai parar não, cara? Não, Porschezinha porque é pequeno, cara. Aí eu tenho duas Harley, tenho uma KTM, tenho uma Ducati Monster. Eu gosto, de verdade. Mano. Caralho. Sua garagem deve ser uma festa. É. Como que é, mano? Feirão do automóvel. Meu sonho é ter, tipo, três carros. Eu sei que é pra frente. Mano, eu quero ter uma saveira quadrada. Eu quero ter um SUV, um Voyagezinho quadrado. Eu quero ter um Audi TT. Eu quero ter umas motos. Mas aí você tem que falar alto, velho. Eu falo todo dia. Projeto, mano. Eu quero. Você chegou aqui, o que eu falei pra você? A primeira coisa. Quero te beijar. Aí eu falei, calma, projeta. E a segunda? Vamos tomar um negócio antes. Hã? Eu ia ser. Foi isso que eu falei pra ele. Eu sei. Então. Mas a segunda eu falei, quero muito. Quero com fome. Não, tem que jogar pro universo, mano. Mas é, cara. Eu acredito na lei da atração. Mas mais que a lei da atração é o bagulho. Eu escutei essa frase de um amigo, que inclusive hoje é meu sócio. Eu tenho umas lojas... Não, mas Deus e o mundo é sócio dele. Eu quero muito entrar nesses papos também, que eu pago o papo pra esse bagulho, mano. Obrigado, mano. E a gente... Ele falou pra mim uma frase em latim, que diz o seguinte, ora et labora. Que basicamente, na tradução, seria Trabalhe como se tudo dependesse de você e tenha fé... Na verdade é o seguinte, tenha fé... O cara deu Alzheimer no cara no meio do bagulho, né? Peraí, eu vou lembrar. Não, do latim, né? Que a tradução tá difícil. Trabalhe como se Deus... Como é que é? Trabalhe como se... Caralho, viado. Esqueceu. Não, eu esqueci a frase, mano. Porque é uma frase que eu até postei outro dia essa frase. É uma frase que você tem tatuada. Não, não, não. É uma frase que ele tem tatuada e não lembra. Trabalhe como se Deus não existisse e tenha fé como se você não precisasse trabalhar. Tá, porra. Pesado. Pesado. Tá ligado? É o mesmo tempo. Porque às vezes a gente só quer e só fica pedindo e aí não corre, né? É aquela história. O barco afundou, o cara jogou a boia, chegou o barco pra te salvar. Não, não, Deus vai me salvar. Aí chegou um... Salvar a vida. Não, Deus vai me salvar. Você chegou no céu, Deus falou, caralho. Você brigou com Deus, né? Ele falou, porra, mano. Mó fé em você, você não me ajudou. Ele falou, mano, mandei o salva-vida, mandei a boia, mandei o bagulho. Você tem que abrir o olho pra Deus, tá ligado? Porque às vezes aparece oportunidade na nossa porta que a gente não dá atenção, não vai e acaba se fudendo. Quem dorme demais não vê Deus passar, tá ligado? Mano, é o homem das frases lindas. É. Das frases tatuáveis. Tá tudo aqui no Google. Tá tudo tatuado. Mano, mas qual que é a sensação? Tipo, como que é a sua brisa com seus veículos? Olha a dúvida de boia que eu tenho agora. Dúvida de Zé Buceto. O cara acorda, ele já coloca a roupa. Não você, não você. Tem dia que você vai perguntar. Entendeu? Como eu escolho o carro que eu vou dar o olho? É, com a sua roupa. Tipo, hoje eu quero um conversível. É esse o bagulho. Ah, hoje eu vou de motinha. Vai chover? Não vai chover. Porra, eu vou à noite, vai dar pra botar um jaco e abrir o teto? Vou de coisa que... Porra, esse perfume, eu vou querer ir com esse bagulho. Eu vou com esse boot e combina com essa moto. É isso que eu quero pra minha vida, eu quero combinar o meu look com o meu carro. É isso que eu tô te falando. Onde você vai, tudo influencia. Onde você vai, com quem você vai, que roupa você vai, que hora você vai, que hora você volta, tudo isso influencia no carro. Mas você não tem... De moto, você anda direto também? Direto. Eu tenho medo de moto, mano. Eu amo. Como assim medo de moto? De andar de moto? Aí me fuder. Eu tive moto já. Mas é bom, velho. O problema da moto é quando você não tem medo. Aí que tá a merda. O excesso de confiança é que fode. Tudo na vida, inclusive. Você tem que ter sempre um prazinho atrás. Por que a brisa da Harley, por exemplo? Porque eu olho, eu falo assim, caralho, mano. Porque o bagulho... É foda. Nem todas, nem todas. É, né? Eu tenho uma magrelinha, bem pequenininha aqui, mano. Parece uma encrenca. Você olha, parece um rascunho a moto. Nossa! E ela é a mais cara de todas as minhas motos. Tá cheia de peça gringa. Ela tem a tecnologia de uma moto de 1970. Você olha, ela é rabo duro, não tem mola. Parece um Mad Max mesmo. Parece que foi montado no lixão. Mas é a mais cara de todas e é a mais treta. Por que a mais cara? Que ela foi montada. Que ela foi montada com peça, suspensão de frente. Ela tem um lettering no tanque que diz o seguinte, as aparências enganam. Tá ligado? E o tanque dela é todo no ferrugem, assim. É bonita, chique a moto, mano. E anda? Anda. Não, mas não que anda. Tipo, se ela anda... Mas você anda bem. É 900 cilindradas. Ah, nossa, mano. Eu falei assim, tipo a Titã do jeito. Ele falou, uma grelinha, uma Titãzinha. Ela é sequinha, mas é a Harley. Aí eu tenho uma outra que é 1300, que é uma V-Rod com pneu 300 milímetros, aí é outro bagulho, que ela já é chopperzona com o mando avançado. Aí tem as altonas com seca-sovaco e cada uma na... Seca-sovaco. É, o Guilherme Alta... Você tem uma dessas também? Tem também. Essa eu fui pra Curitiba agora, semana passada. Não cansa o braço não, pai? Não cansa. Não, a minha não é... Ah, tá. A minha aqui, assim, a altinha assim, tá ligado? Mas essas motas aí é foda corredor, não é não? Ah, mano. Ah, o pai é o toque. Eu falo, mano, porque os caras de Allen andam nos corredor, mano, porque é foda. Tem aquele trambolho no pé aqui, assim. Não, e aí tem os bagageiros laterais. É, caralho. Exato, tem que ir. Eu gosto de moto, tipo, alta, tá ligado? Tipo, F800. Vou te falar um bagulho. Trans Alp. Eu tive Big Trail, chama esse tipo de moto, tá ligado? Big Trail. Tipo, GS, tipo, Tiger, tá ligado? Eu vendi a minha agora, a Multistrada 1200. Você tinha a Multistrada? Tinha a Multistrada 1200 Enduro, tá ligado? Eu fui piloto da Ducati embaixador deles três anos aqui também. Eu tinha a Panigale 1299, de Speed. Qual o nome daquela Ducati? Aquela, puta, ela é um bicão assim, pai. É a Panigale 1299, que é aquela de Speed vermelhinha, parece uma Ferrari a moto. Puta, tem uma moto que ela parece uma águia. É isso, é a Panigale. Essa aí, essa aí. E eu vendi a minha agora também, Speed e Big Trail é uma treta de ter, porque a Big Trail hoje é a moto mais roubada do Brasil, né, mano? O bagulho virou objeto de desejo mesmo e a merda. É que tem muito polícia andando com a porra da Big Trail e os caras, quando vai tomar, pra não ter chance de ter que trocar tiro, caralho, mano, dois casos agora. Já chega atirando. Dá nas costas, numa curva que diminui, pra não ralar tanto a moto, diminuiu, pum, dá nas costas pra não ter... Pega a moto e marcha. Caralho, é igual no GTA, mano. Caralho, mas é o GTA do Miral. Tá assim, mano. Tá zedo. De Big Trail não dá pra dar nada. Ah, o cara nem tipo... Não dá voz de assalto. Você falou, perdi, já era. Leva o bagulho, acabou, acabou. Não, mano. Porque vai que pá, tá ligado? E o trivão?